Aqui nesse vídeo eu irei fazer 5 recomendações entre os documentários que eu assisti até agora. Mais e mais gente tem começado a notar essa parte do cinema nos últimos tempos. Ano passado, em apenas uma semana deste lançamento, 64 milhões de pessoas já haviam assistido a Mafia dos Tigres na Netflix. Muito provavelmente por causa da sinopse e eu acho isso ótimo. O que pode acabar afastando alguns é o pensamento de que sempre serão apenas datas e nomes um atrás do outro, que acaba deixando a experiência bem chatinha. É claro que um documentário precisa ser informativo, mas isso não é desculpa para a história ser contada de uma forma sem a criatividade. Os que eu separei aqui para o vídeo acabam por fugir um pouco dessa fórmula e talvez por isso não se destaquem tanto. Porém, se você já se aprofundou um pouco nessa área, você provavelmente já ouviu falar de alguns ou mesmo todos da lista. O primeiro da lista provavelmente seja o único entre os que eu vou citar que realmente se aproxima do formato de documentário mais convencional. Este foi o único documentário a já ganhar a Palma de Ouro, o prêmio máximo do Festival de Cannes, e ele talvez não teria tido a força que teve se não tivesse sido feito pelo Michael Moore. Se você não conhece, ele ficou famoso por ter um jeito peculiar de lidar com determinados assuntos. Ele já ganhou o Oscar em 2003 pelo documentário Tiros em Columbine, e sempre teve um público muito dividido, principalmente nos Estados Unidos e principalmente nos últimos anos. Muito por causa das suas opiniões políticas. Mas esse daqui talvez seja o de mais fácil acesso da sua filmografia, já que ele não vai polarizar falando de porte de armas, etc., mas sim de algo mais concreto. Fahrenheit, 11 de setembro, lançado em 2004, vai procurar investigar o que gerou o ataque às Torres Gêmeas, consequentemente à Guerra do Iraque. O ataque em 2001 chocou o mundo inteiro, mas é interessante notar o quanto isso mudou o modo de viver dos Estados Unidos como um todo, algo que continua até os dias de hoje. Muito da discussão sobre vazão de privacidade e de estarem sendo vigiados pelo governo do medo do terrorismo parte daqui. O documentário às vezes se aproxima quase de uma teoria da conspiração, porque muito do que é mostrado é simplesmente surreal, além de restar a sensação de estar assistindo a um filme de espionagem. Ele vai levar muito a sério que o mundo não é preto e branco e nessa situação não existiu só um culpado. Muitas decisões ruins e irresponsabilidade levaram uma tragédia atrás da outra até resultar em uma guerra. Outro documentário, também no Michael Moore, que vai dialogar com a Guerra do Iraque, é o Tiros em Columbine, que já trata um pouco mais sobre o porte de armas nos Estados Unidos, mas essencialmente sobre a violência lá. Que é um dos países a mais ter mortes por armas de fogo sem estar em uma guerra, ou seja, não existe nenhum conflito em si, mas mesmo assim as pessoas estão atirando umas nas outras. Algo que só se agrava com o 11 de setembro. Fica aí a minha indicação desse documentário. Agora é hora de dar uma introdução. Senhoras e senhores, por meio da introdução, este é um filme sobre truqueza. Travido. Sobre mentiras. Em tempos em que é preciso desconfiar do que é ou não verdade, esse aqui se encaixa perfeitamente. F for Fake, ou Verdades e Mentiras, de 1973, já começa a mesma linha que o resto das indicações do vídeo vão seguir, de ter um formato de documentário que foge do comum. O destaque vai para o carismático Orson Welles, o mesmo de Cidadão Kane, e que também dirige esse daqui. Aqui ele vai protagonizar e narrar uma história que parte principalmente de entrevistas que foram feitas a dois dos maiores farsantes do século XX, o pintor Elmer de Rohr e o seu biógrafo Clifford Arvin. Um replicava quadros famosos para vendê-los e o outro forjou uma história sobre uma das figuras mais importantes da época. Tudo isso abre então uma deixa para discutir o que seria mentira, especialmente dentro da arte. Elmer despertava muito o debate de que, se ele pintasse um quadro por conta própria, completamente idêntico ao de Picasso, por exemplo, quem seria então o autor? O que fazia um quadro ser original? Do mesmo modo, o Elmer pergunta se não seria toda narrativa, principalmente no cinema, também uma forma de mentira. O filme chama atenção para si mesmo em relação a esse último ponto, revelando que contar uma história não passa de um conjunto de vários truques de mágica. A percepção do que é a realidade é constantemente desafiada aqui. É assumida uma forma muito mais cinematográfica algumas cenas, e outras é filmada de um jeito tão desleixado que parece querer propositalmente nos lembrar que estamos assistindo a um documentário, mas que mesmo assim pode ser tão fictício quanto um filme do Rambo. Não se trata de um documentário longo, ele beira uma hora e meia, e eu admito que não me importaria caso ele tivesse alongado um pouco mais para deixar alguns trechos menos confusos. A edição é surpreendentemente frenética para a época, e se torna fácil você se perder às vezes, ainda mais se você não souber quem foi Orson Welles e Howard Hughes. Esse último eu realmente não saberia se não fosse outro filme, O Aviador, do Martin Scorsese, que é justamente a biografia dele. Salvo esse pequeno detalhe, a experiência como um todo do filme realmente é algo que você não vê toda hora. Aqui aproveito para fazer uma recomendação dupla. É a vez daqueles que se aproximam dos que se encontram no Discovery Channel sobre a natureza de alguma cidade e o planeta Terra em si. Apesar deles serem muito semelhantes, a mensagem que os dois transmitem não conseguiria ser mais oposta. Caso você vá querer fazer uma sessão dupla assistindo um atrás do outro, resta a chance de escolher se vai finalizar a noite de modo otimista ou mais pessimista. Se fosse preciso comparar os dois, eu diria que Samsara é muito mais visual e com N.S.C.A.D. se realmente vai te fazer pensar mais. Nenhum dos dois utiliza um narrador ou tem algum tipo de narrativa. Apenas somos colocados na posição de observadores do que está acontecendo, de forma mais intimista em Samsara, onde contemplamos as mais diversas culturas e a forma como se adaptaram ao mundo ao redor. Passando por mais de 25 países, examinamos cada pedaço de areia, terra, grama, cada pequeno e grande detalhe, cada pequeno ou grande interação que temos com o planeta onde todos vivemos. Já do outro lado, de forma bem mais distante e caótica, temos Koenis Katze. O próprio nome Koenis Katze significa vida sem equilíbrio, uma vida sem conexão com as próprias origens, com a natureza. Com uma vista exclusiva, analisamos pessoas que cada vez mais parecerem os produtos do ambiente e não o contrário. Em alguns momentos em câmera lenta e em outros rápida, os indivíduos que chegam e partem nunca aparentam estar em sintonia com a sua própria criação. A vida aparenta está cada vez mais se acelerando sem ninguém perceber. Todo visual se une à grandiosa trilha sonora do compositor Philip Glass e juntos criam nada menos do que uma experiência. A vida aparenta está cada vez mais. Chegamos finalmente ao último do vídeo, o Ato de Matar de 2012. Esse se tornou meu favorito por enquanto e que pessoalmente acho que ele consegue ultrapassar a barreira de um documentário comum e chega a ser uma obra de arte. O ano era 1965, no meio da Guerra Fria. Na Indonésia, após um golpe de estado mal sucedido, o governo da época culpou o Partido Comunista e iniciou uma caça às bruxas que viria a ser um dos maiores genocídios do século XX, terminando em 1966 com o extermínio de 500 mil pessoas. A maioria, é claro, sem ter nada a ver com nada. Os que participaram da repressão foram considerados heróis, muitos continuam no poder e muitas milícias continuam atuando e é aí que entra o brilhantismo do documentário. Há uma década atrás, o documentarista americano Joshua Oppenheimer rastreou os militares, torturadores, políticos que ainda estavam vivos e que haviam participado das matanças, então foi de contra eles e pediu para que reencinasse os assassinatos no formato de um filme. O documentário vai acabar falando sobre a banalização da violência, essa que fez com que muitos deles fossem aplaudidos, vai falar sobre o racismo, sobre questionar se é possível alguém que cometeu um crime desses sair sem qualquer tipo de punição. O filme consegue te impactar sem mostrar nem mesmo uma fotografia que seja do que aconteceu em 1965. O que vamos ter é apenas essas pessoas falando orgulhosamente e principalmente sem nada a perder. Talvez isso seja o mais perturbador. Claro que o documentário foi e ainda está banido na Indonésia após descobrir de que não se tratava exatamente do que eles imaginavam, mas é muito interessante notar que a ideia que eles tinham sobre o que viria a ser era de que seria um filme realmente contando o que aconteceu sem esconder nada, ainda mais enaltecendo o que aconteceu. Há certas discussões entre eles se deveriam mesmo mostrar essa faceta, afinal eles ficariam mal na fita, mas mentira explicitamente nunca passou pela cabeça deles. É como se fosse a coisa mais comum do mundo, assim como uma palavra matar que não passa um minuto sequer sem ser usada. Ouvir alguém tranquilamente contar em plena luz do dia qual era o modo mais eficiente de matar não é algo fácil, com certeza. O documentário Beira às Três Horas definitivamente é o maior daqui das indicações, mas eu acho que se você estiver disposto a assistir algo mais fora da curva, esse daqui vai te deixar pensando por um bom tempo. Também acho conveniente aletar que esse pensamento não será entregue de bandeja, muito pelo contrário. Os personagens não vão sentar em volta de uma mesa para serem entrevistados e refletirem sobre o que é matar, o que é a vida durante horas, muito mais pontual do que isso. Ao olhar de perto como alguém filmaria e recontaria algo da sua vida, algo sombrio no caso, o que ela afirmaria ou deixaria de lado na narrativa, acabamos por conhecer de fato essas pessoas. E é sobre isso que se trata essencialmente o documentário. Sobre narrativas e histórias, essas que continuam a se desenrolar diante de nossos olhos agora mesmo. O documentário conseguiu reacender esse ponto obscuro e há pouco tempo atrás finalmente foram considerados crimes contra a humanidade. Mas é muito mais profundo do que isso. Encaramos nos olhos de uns que sentem um tipo de remorso, alguns inventam desculpas para não se sentirem tão mal e outros não estão nem aí. A pergunta final é o que é preciso para acreditar em uma narrativa como essa, tão surreal quanto qualquer outro filme? O que é necessário para acreditar ou fingir acreditar que o ato de matar não passa de apenas mais uma história ser contada? O que é necessário para acreditar em uma narrativa como essa história ser contada?